Um casal foi preso em um adolescente grávida apreendido no Nordeste Mineiro. Segundo a polícia, os três transportavam grande quantidade de pedras de craque, buchas de maconha e drogas sintéticas. Em uma viagem ao Vale do Mocuri, a Fantônia Pesso e Vitor Cui foram até a cidade, né, conversaram com o tenente da Polícia Militar Rodoviária, Ana Arna Pabllo Lacerda, e vão contar sobre isso. É, Fantônia! A Polícia Militar Rodoviária de Teoflotone fez a maior apreensão de droga no ano sendo transportada de Belo Horizonte aqui para a região. Conversar com o tenente Arna Pabllo Lacerda. Tenente, como é que vocês conseguiram chegar até essa droga? Ô, Fantônia, na verdade, operações, quem trabalha, Deus ajuda, né? Operações, nós estamos desencadeando aí todos os dias. Às vezes a gente não apreende nada, passa batido. Mas todos os dias nós estamos em campo aí, fazendo diversas abordagens, e é isso. Cada dia a gente vai aprimorar mais ainda essas abordagens, e a gente espera aí tirar de circulação mais material aí que fique emporcalhando a nossa sociedade. Dá para estimar a quantidade, pelo menos aproximado, do que foi apreendido? Nós já sabemos que em torno de 7.500 pedras de crack, em torno de 1.200 buchas de maconha, tem mais uma quantidade de droga sintética e mais aí uma barra apreensada aí, que nós acreditamos um quilo, um pouquinho de maconha. E os suspeitos, são duas mulheres e um homem? São três ocorrências distintas. Cada uma dessas pessoas aí, ela está responsável pela quantidade de droga. Não tem nenhum liame subjetivo, não tem nenhum vínculo entre eles de amizade ou de conhecimento, não. Pelo menos nós não conseguimos estabelecer isso, e sabemos que, pelo menos essas pessoas aqui de Teoflotone, elas sequer se conheciam. A adolescente grávida é de Teoflotone também, aqui da região? Não, não. Essa moça aí, ela é de Belo Horizonte. Agradecer ao tenente Arna Pabllo Lacerda pelas informações. A ocorrência ainda está em andamento e logo mais no MG Record, nós vamos trazer todos os detalhes dessa operação da Polícia Militar Rodoviária na cidade de Tambacuri, com prisão de pessoas da região de Teoflotone e uma adolescente grávida de Belo Horizonte. Fantoni, peço para o Balanço Geral. Obrigado. Obrigado.